Prateleiras vazias e satisfação dos empresários que investiram no Carnaval 2015 em Nova Friburgo. Rodrigo foi um deles. Durante todo o Carnaval, a loja dele ficou aberta até as 3 horas da manhã e todo o esforço foi recompensado. Até que surpreendeu a gente, no caso do Carnaval foi muito promissor, até a concorrência, os outros comerciantes não apostaram muito bem, mas foi muito surpreendente para a gente o faturamento da loja. Já que também a gente trabalha, por exemplo, com fantasias o ano inteiro, na verdade, porque sempre tem uma festa, no caso da fantasia, ou criança, na verdade, também sempre gosta de estar ganhando uma fantasia do super-homem, do Hulk, etc. As crianças gostam de fantasia e é um produto que a gente já trabalha o ano todo, mas esse ano foi muito bom para a gente. Mas sobrou pouca coisa, graças a Deus, vendeu muito bem. O Carnaval, pelo que eu vi, todo mundo gostou, apesar de não todas as escolas desfilarem, mas as que desfilaram, os blocos e a saudade também que desfilou, veio muito bem. Os trios que passaram, os blocos de embalo, foi muito legal. Eu, particularmente, fiquei aqui em Friburgo, gostei muito. Eu vi que o pessoal estava muito animado, na sexta-feira, então, ficou muito animado a rua, vendeu muito aqui. Teve produtos que a gente comprou para sexta, sábado e domingo, e a gente vendeu tudo na sexta. Sexta-feira, bombou, desapareci, nem sei o que aqui em Friburgo. Acho que foi a sexta de Carnaval que eu vi mais animado aqui em Friburgo até hoje. Em questão de segurança, o empresário elogia também a cidade. Eu acho que foi bem legal, eu não vi nenhum incidente, eu achei que a polícia militar colocou bastante homens aí, a guarda municipal, tinha o pessoal do apoio, né? Eu acho que foi um Carnaval da família, foi um Carnaval bem legal. Eu não fui a Lumiar, mas amigos que foram gostaram muito. Eu acho que a prefeitura está de parabéns, eu acho que o Carnaval foi bem legal, pelo menos na minha visão.